No glória, o que se perde pelo ar É folha, é pó, e o que não serve pra usar Ragueia só, mas você não vive só Você vai sentir calor Você crê assim? Então assim você é, aleluia Agora Quem já nasceu tem que entender E já venceu Teve o direito de crescer Aconteceu Isso eu já sei de como E você sabe disso? E você é vaso de valor Você precisa acreditar Quem é guerreiro Quem nasceu pra governar Teu sul tá como um cativeiro Vem cá, vem Essa luta vai, vem Passar e você mesmo, vem cá Só não desista de adorar Vem, pastora Quando você é fiel e verdadeiro Vem, vem, pastora Vem, vem, vem Vem, você também, pastora Aleluia Vem, vem cá, meus amados Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem